Cadê a flor caindo? Tá bom, não cai mais! Trader, porraço! Trader! Trader, porraço! Trader, porraço! Agora vais lá buscar o outro! Até o outro e clare outra vez! Ah, pois! Eu agora vou lá! Ninguém manda armar! Mandar sem armar! Aaaaaaah! Vamos lá! Vamos lá! Agora vai! Eu que ninguém! Vamos embora, porra pessoal! Tens que eu virar! Tens que eu virar! Eu estou aqui! Não! Não, eu não vou lá! Ali é a casa do coberto! Estava vindo! Cadê? Não! Aqui, em Balcerco! Não sei!